Hoje eu ia olhar as costas, porque eu acho que eu passei a vida inteira treinando muito errado. Gente, essa parada do Jojo tá tomando uma repercussão absurda, né? Calma aí, eu já vou vir aqui falar sobre isso. Fala aí, marombada! Suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já me dá aquela moral, se inscreve, deixa aquele like, comentário pesadão e bora trocar uma ideia aí sobre o bolo olô que vem rolando com Jorlan Vieira e Laércio Refundini, nosso querido Lala, rapaziada. Dias atrás, Jorlan postou um vídeo falando da remada ali tradicional, que ele não era muito adepto, podemos dizer assim, da galera que faz aquele arqueamento. Tá daqui apoiado, ele faz isso, ó. A galera gosta. É, por quê? É um movimento que ele se torna leve, ele tem uma ênfase no grande dorsal e no romboide também, e um pouco de pocheirão de ombro, mas isso não é remada ou de lateral. Isso aqui é uma variação dentro da remada. E por um acaso, Laércio é o cara que defende esse arqueamento aqui, dizendo que apesar de pegar menos peso, ele consegue recrutar bem mais, ó, a dorsal, meus manos. E o Lala aí fez um vídeo resposta pro Jorlan, colocou inclusive o rosto do Jorlan na capa, falou ali, resposta pra Jojo. Mano, Jojo não gostou nada. Ontem, ó, foi só pedrada no Stories, moleque. Jojo respondeu com força o Lala, conforme vocês já devem ter visto aí. E hoje pela manhã, a resenha continuou. Bora ver junto. E antes de seguir com o vídeo, você tá tentando meter o shape e não consegue? O Hood Boy, é, ele mesmo, pode te ajudar. A consultoria do Hood está a todo vapor. E na consultoria, você ainda tem contato direto com a fera Hood Boy. Se liga aí nesses antes e depois passando na tela. O link tá na descrição. Ou se você preferir, QR Code está na tela. Jojo acordou um fire hoje atiçado e já mandou aqui, ó, um Stories provocando. Se liga aqui, ó. Vamos ver junto. Hoje não é dia de olhar o abdômen. Só um pouquinho. Pós-cárdio. Hoje é dia de olhar as costas. Porque eu acho que eu passei a vida inteira treinando muito errado. Fico imaginando se eu estivesse treinando certo. Como é que ela ia estar? Shit. Fuck. Será que dá tempo ainda? Será que? Será que dá tempo de... Puta que pariu, cara, que merda. Fuck. Oh, shit. Hoje não é dia de olhar o abdômen. O melhor é o Jorlã. Oh, shit. Fuck. Oh, merda. Será que dá tempo? O Jorlã é uma pura resenha, mano. E o Jojo ainda ontem, ó, postou uma sequência aí. Ó lá, galera da Old School. Mandando ser rotão, ó. Do jeito que ele falou que era o certo. Ali, ó, puxando pra cima. Na pauleira. Inclusive, aqui, nosso amigo Sean Clarida. Brabo demais. Todo mundo aí, ó. Fazendo estilo Old School. Estilo All Day, neguinho. Ó lá. Phil Heath também. Jay Cutler. Só lenda, moleque. Ó o Jay Cutler aí, mandando a remadona. Branch Warren. Ó lá. Ó lá. Puxando na remadona, meu mano. Branch Warren. Chris Banstad. O Ciban. Só monstro, rapaziada. Mas por falar em monstro, se você quer ficar monstro de verdade, meu mano. Você tem que ir aqui na integral médica, ó. E garantir seu Whey 100%. Que aqui tá saindo 111,93. Mas se liga na mágica que acontece usando meu cupom Rafa. Vem cá comigo. De 111,93 sai por apenas 95,14. E o melhor, ó. Presta bastante atenção aqui, ó. O frete tá como? O frete é grátis pra todo o Brasil. Então corre lá agora mesmo no site da Integral Médica. E garanta a sua suplementação do mês. E com todo esse bololô aí, com gente opinando qual execução é a melhor ou a mais correta. Lá lá, novamente, se pronunciou sobre o assunto. Bora ver junto aqui comigo. Gente, essa parada do Jojo tá tomando uma repercussão absurda, né? Calma aí. Eu já vou vir aqui falar sobre isso. Existem duas formas de você treinar musculação e ter resultado. A primeira é pegar muito peso independente do movimento que você faça. E vai funcionar. E eu citei, inclusive, lá no vídeo, o Charles Glass dizendo sobre isso. A segunda forma é você trabalhar de forma mais inteligente e técnica. E essa segunda é a que eu defendo. Até mesmo porque, gente, eu treinei muito tempo nessa primeira forma. Rock'n'roll pesado. Mano, Dória e Ace, Rony Coleman. Era isso que a gente acreditava antes. Mano, eu vou falar pra vocês do pouco do que eu acho, na verdade. Eu não ia falar da minha experiência, mas... Tô com muito shape pra dar experiência, né? Enfim. Eu, cara, eu já treino já faz coisa de 10 anos, alguma coisa assim. Pode não parecer, mas eu treino. E sempre foi passado pra gente que a gente tem que jogar carga. Meter pra cima, às vezes dá aquela roubadinha a mais. Mas tem que sempre tentar evoluir carga e fazer bonito. Aí começou esses outros tipos de técnica, né? Que pega mais no músculo-alvo e tudo mais. Só que, cara, eu sempre achei que aquele modo mais brutal ou de school, que é o negócio que encaroça mesmo, que deixa aqueles caroços. Você pega, tipo, um exemplo aí. Vamos pegar um Bruno Santos, que é um dos caras que eu vejo mais de perto. Bruno Santos, Ninja, até o próprio Leandro Pérez, que são caras que pegam peso demais, mano. E você vê que os caras ali, ó, tem carne, mano, sabe? Encaroçado. E hoje eu tenho dores nos ombros, cotovelos, joelho, coluna. Então, por que eu migrei pra essa outra forma? Porque, primeiro, funciona melhor pra mim e porque eu não quero que você se machuque. Tem esse ponto, tem esse ponto. Que, realmente, pegar muita carga acaba criando lesões, né? Acabar exigindo muito as articulações e tudo mais. E eu defendo isso tanto que todos os meus vídeos do YouTube, aqui no Instagram, todos os meus cursos, eu sigo essa ideia. Entregar resultado e prevenir lesão. Agora, vamos à polêmica da remada do Lala. E eu tô pensando aqui se eu posso ou não usar o nome remada do Lala. Porque a gente achou um vídeo do Pacho. De quando ele ainda era careca. Dois anos atrás, antes do meu vídeo. E ele ensina exatamente do mesmo jeito que eu ensino, tá ligado? E aí, ele cita a evolução do William Martins por conta dessa remada. E o William Martins cita que viu o Sibam fazendo essa remada antes dele desenvolver pra caralho a dorsal dele. Mas eu acho que eu posso continuar a chamada de remada do Lala. Porque o Pacho não... Vamos ver. Vamos ver esse vídeo do Pacho. Falou que é a remada do Pacho. Então, é remada do Lala sim. Eu vou colocar o vídeo do Pacho aqui, ó. Pra você ir lá ver. Puta, vídeo informativo também. E você vai aprender... Vamos ver esse vídeo do Pacho aqui, vamos ver. Então, o William se ajusta bem nessa execução aqui. Olha lá, ele passando pro William. Então, o que a gente tem que entender primeiro? Entender o movimento. Então, o que o William tá fazendo? Pra gente ativar aqui o grande dorsal, principalmente nessa parte baixa. A gente vai precisar ativar a função de extensão de ombro. Então, fazer o máximo de extensão. Olha lá. É exatamente o que eu vou lá de cima mesmo. Se eu fizer uma extensão... Sem fazer a depressão de escápula, a gente vai ter muita ativação de trapézio, ó. Isso. Começa a ter muita ativação de trapézio. Então, o que a gente vai fazer? Uma depressão. E ele vai fazer essa extensão tentando trazer o cotovelo mais próximo do quadril. Ó. Segura. Isso. Aqui, ó. Se a gente coloca a mão aqui, dá pra sentir bem ativada essa musculatura. É, rapaziada. Até o Pacho foi envolvido no rolê. Vamos voltar lá pro Lala e ver o que ele tava falando. Remada do Lala sendo ensinada pelo Pacho Careca. É. Agora, remada do Lala e a remada curvada unilateral são variações. Variações. É, exatamente. É esse o ponto que eu acredito também. São variações de exercício. Não que um esteja certo ou errado. Mas eu acho que, assim, esse negócio de pegar mais no músculo-alvo, ele faz mais o detalhamento do músculo. Porque ele não dá aquela espessura, aquela grossura. Não sei. Posso estar falando a maior besteira. Não estudei educação física. Não estudei biomecânica. Enfim. Puro achismo da minha parte. Quando você faz a remada convencional, você tem uma tendência a trabalhar muito mais o seu braço do que as costas. Porque a gente é dominante de braço, gente. O fato de você ter uma coordenação motora mais afinada no seu braço, faz com que o seu cérebro entenda que é melhor contrair os músculos do braço. E aí, lógico, vai acabar manipulando cargas menores mesmo. Mas o que eu penso? É melhor você colocar uma carga para o músculo direcionado específico que você quer, do que colocar uma carga alta e fazer força até com o quadril, né, velho? Com o troco inteiro. Mas tudo isso vale para uma técnica bem feita. Então, assim, por exemplo, a ideia da rotação de coluna, gente, isso é lesivo. Isso é perigoso para a coluna. Aí você pode virar e falar assim, não, mas existem vários atletas que fazem tal. Você é atleta? O que a gente vê hoje, e a gente já fez vídeo falando sobre isso, mano, não treine igual aos atletas. E se você se machucar? Porque, meu, quando a gente fala de um atleta, puta, ele está buscando alto rendimento num nível que ele faz qualquer coisa para isso. O importante para o atleta é ganhar o campeonato. Agora, a minha preocupação, e aí exatamente nesse momento você vai ver se faz sentido a forma com que eu trabalho para você ou não, é não te machucar. Então, eu quero que você tenha resultado e você pode ter um baita resultado foda sem se machucar. O que a gente vê grandes atletas fazendo são movimentos altamente lesivos, é perigoso. E quando a gente fala do resultado de um atleta, a gente observa os atletas de hoje, a grande maioria treina de forma muito mais técnica, de forma mais inteligente. Mano, vai lá ver o Nick Walker treinando, vai ver o Siban treinando, já cansei de elogiar, né, o quanto que o Siban treina de forma elegante, com técnica, porque se entendeu que musculação é ativar músculo. Mano, eu fiquei curioso, vamos ver, vamos ver se a gente acha a remada do Nick Walker. Bom, eu achei aqui, rapaziada, mas eu achei mais parecido aí com o movimento do Jojo, né, do que do Lala. E não mover carga de qualquer forma, mas existem as duas formas de treinar, e eu vou defender, e eu me vejo como um grande responsável em estimular você a treinar de uma forma que você tenha resultado e que você não se machuque. Porque já pensou? Você vai lá, você faz o que eu tô ensinando, o que eu tô mostrando, etc, se machuca. Aí você tem a sua vida, você tem o seu trabalho, a sua família, aí você tá machucado, não consegue fazer as coisas do seu dia porque você fez alguma coisa no treino que te machucou. E essa é a minha cabeça de professor. E eu tenho uma preocupação tão grande com isso, em cuidar dos nossos inscritos, seguidores, que você vê isso de forma muito clara nos vídeos. O meu cuidado pra você não se machucar. É, tem essa pegada, né, rapaziada. O Lala aqui, ele lida com pessoas normais. Já o Jojo, ele faz o treino ali old school de atleta, então são coisas diferentes. Não dá pra comparar pessoas normais com atletas, a gente sabe disso. Tá certo que muitas das pessoas normais assistem vídeos de atletas e tentam replicar. Mas como ele disse aqui, muitas das vezes não é tão saudável. E tudo isso nos leva a uma questão. Não existe certo e errado, e sim variações. Agora, se você estiver fazendo um exercício que pode te machucar, aí eu vou ser categórico em falar que sim, isso está errado. Mas de verdade, caraca, no final das contas, como já dizia Antônia Bujanra, né, a vida é sua, estrague-a como quiser. Você que tem que escolher o que faz. Salgado, bicho. No final das contas... Ardido. É isso. Ah, e o que eu faço é o meu papel de professor. E aí ele mandou um pouco da remada dele, né, remada do Lala, rapaziada. Mas é isso aí, meus manos. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você chegou até aqui, me dá aquela moral. Se inscreve, deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, marombada. Que treta braba, hein, moleque. E aí E aí E aí